Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Terrozes, nesse dia 29 de abril de 2020, nessa quarta-feira, da terceira semana da Páscoa. Hoje é dia de Santa Catarina de Sena. Quem ainda não conhece sobre a vida dessa mulher, da Ordem Terceira de São Domingos, Dominicana, quem ainda não ouviu falar, quem ainda não leu algum livro dela, está perdendo muita coisa mesmo. Uma mulher extraordinária, uma santa extraordinária, padroeira da Europa. Hoje, juntamente com Santa Joana d'Arc, hoje é festa, hoje aqui para nós. E nós celebramos então essa festa dessa grande santa. Os livros dela são livros maravilhosos, de uma mulher que viveu também no meio de uma peste. Ela viveu praticamente no meio da peste negra. E ela não tinha medo, né? Não tinha medo, diz os relatos, que ela com certeza andava no meio da peste, ajudando as pessoas, tratando das pessoas. E um dos grandes feitos dela, que eu gosto muito, que toca muito o meu coração, e até hoje é uma das frases que nós nos esforçamos para não cometer ela. Quando o Papa Urbano VI estava com uma crise muito grande, ele não estava mais em Roma, ele estava em Avignon, ele não estava em Roma mais. Uma crise mesmo que a igreja estava passando, como essa agora, do coronavírus. ela mandava cartas para o Papa, pedindo para que o Papa tomasse seu posto, pedindo para que o Papa voltasse de novo para a sede de Roma. E ela era, às vezes, dura, muito dura com o Papa, né? E tem uma das frases dessas cartas que eu li e eu nunca mais eu esqueci. Em uma das cartas que ela mandava para o Papa, pedindo para que o Papa voltasse para a sede de Pedro, para a sede de Roma, ela escreveu assim, Papa, volte para a sede de Roma e não emporcale a minha igreja. Uma frase dura, muito dura, que sempre eu carrego ela comigo e, às vezes, eu faço um exame de consciência. É claro que eu já emporcalhei a igreja muitas vezes, né? Pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas decisões mal tomadas. Talvez ainda eu sou o padre ainda que emporcalha a igreja de Deus porque ainda não sou ainda aquilo que Deus quer que eu seja. Não consigo ainda ser santo o bastante. Tem muita coisa ainda errada, muita coisa ainda que precisa melhorar. Mas você também tem que perguntar na tua vida. Você com o seu exemplo de cristão, você com o seu exemplo, será que você não está emporcalhando a igreja de Cristo? Essa semana a gente vem fazendo muitas reflexões, né? Ontem à noite, na live da Tibiesa, se você não participa de nenhuma das lives, não vê depois, é uma pena, porque ontem à noite nós meditávamos muito sobre isso, sobre a mornidão, as pessoas que são mornas dentro da igreja, né? O Senhor, então, preferiria que você fosse quente ou frio, não morno. Esse morno, o Senhor está prestes a vomitar, vomitar. E essa mornidão na igreja são de pessoas que querem fazer da igreja o seu bel prazer, querem fazer da igreja um combinado com o mundo, um combinado com a própria pessoa, um combinado com seus apetites, com suas vaidades, com seus caprichos, né? E querem fazer uma nova religião, e não querem se adequar aos mandamentos, não querem se adequar àquilo que Deus quer, mas querem fazer um bom combinado com o mundo e com o seu próprio eu, com a sua própria vaidade, com o seu próprio orgulho, com a sua própria sensualidade e prepotência. E aí dá muito mal. E aí, então, a gente pergunta hoje, nesse dia de Santa Catarina de Sena, e fica essa frase guardada na nossa vida, não emporcalhe a minha igreja. Pela intercessão de São Xabel de Mangueluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus, e hoje Santa Catarina de Sena, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao som do Teu nome, as muralhas cairão, ao som do Teu nome, os infernos se enfraquecerão, Jesus, nada é impossível a Ti. Ao som do Teu nome, ao som do Teu nome, os enfermos se enfraquecerão, ao som do Teu nome, o alfrito encontrará a paz, Jesus, nada é impossível a Ti. a Ti, a Ti, a Ti, nenhum mal resistirá, ao poder do Teu nome, poder do Teu nome, Jesus, 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 nem o mal resistirá, ao poder do Teu nome, poder do Teu nome, Jesus, ao som do Teu nome, ao som do Teu nome.